Vamos falar de festa, vamos falar de Clean Wave, produtos descartáveis com muita qualidade firme, não é mole não, isso aqui tem qualidade e preço, mas antes, falar que você encontra aqui na loja Funchal, são milhares de itens, tem no Tucuruvi, Vila Medeiros e gravando aqui no Parque do Chaves. Toda a linha é Clean Wave, tá bom? Tanto a linha sólida como translúcida, todas tem as cores fluorescentes que brilham na festa, à noite na luz neon, é muito bacana e muita qualidade para trazer elegância em qualquer tipo de festa e preço. Olha só que bacana, é um melhor do que outro você tem que conhecer, talheres, garfo, faca ou colher de qualidade é Clean Wave, o melhor preço, pode conferir, tá bom? Garfo, faca ou colher, refeição, linha reforçada, pacotes com 50 unidades, várias cores, só R$ 9,59. Garfo ou colher, sobremesa, linha forte, pacote com 50 unidades, só R$ 3,49. Copo 200ml, pacotes com 10 unidades, várias cores, só R$ 6,49. Copo 300ml, Clean Wave, pacotes com 10 unidades, várias cores, só R$ 7,99. Prato, refeição, design quadrado, 21cm, pacote com 10 unidades, só R$ 16,99. E prato, sobremesa, design quadrado, 15cm, pacote com 10 unidades, só R$ 8,69. Além da qualidade do preço, as cores que a Clean Wave te oferece para você fazer sempre aí uma combinação de cores com o tema da sua festa e todos recicláveis, tá bom? Quer conhecer alguma loja aí no seu bairro que vende o produto Clean Wave? Acesse o site produtoscleanwave.com.br. E se você tem uma loja que quer vender, acesse também o site, seja um parceiro que de repente a TV Gazeta está aí gravando na sua loja nos próximos comerciais. Tem festa, tem que ter Clean Wave.